Fala meu povo, hoje vou começar a lavar essa Kombi, galera a Kombi tá zoada na foto hein, além de tá com essa direção ruim pra caramba, a bicha tá feia demais, a lata dela tá muito suja, só lá no mecânico era seis meses que ela tava parada, então imagina como é que a Kombi não tá, uma crosta assim nela que meu Deus do céu, já fui ali, comprei uns produtos ali pra lavar e hoje vou começar a lavar ela, vamos ver se ela fica bem branquinha, até a gente dar uma pintada nela, deixar ela com cara de Kombi de verdade, porque tá feia, vamos ali, vou mostrar pra vocês um pouquinho ali atrás como é que ela tá, tá suja. Hoje tá um solzão gostoso aqui, aí vai dar pra lavar bem ela, não sei se dá pra ver muito bem por causa do sol, ó o Augusto lá dentro, mas vamos começar a lavar, ó a janelinha, vai me ajudar? Vou! Como é que tá aí dentro aí? Bom! Tá muito suja aí dentro também, tá muito feio? Sim, ó, só passa uma vassourinha aqui nesse chão, passa um aspirador, uma vassoura, nada, vamos jogar água em tudo aí, tirar esses bancos, esses bancos a gente nem vai usar muito eles também, vamos botar uma cama depois aí, né? Vamos botar duas camas? Não, duas não cabem, mas é isso aí, vamos, vamos começar a agilizar aqui pra lavar essa, essa combosa aqui. Aqui, ó, tudo pronto, os baldes, um balde pra mim e um pro Augusto, né filho? Sim! E vamos começar a limpeza, a limpeza dessa Kombi. O pai ajeitar que faz! Ei, vamos, eu coloquei a Alexia aqui, ó, vamos falar com a Alexia aqui, será que ela tá ligada ainda? Bom dia, Alexia! Já compartilhei, Alexia! Bom dia! Bom dia, e hoje no dia de São João, eu tenho um convidado especial, não é, seu Gilberto Gil? É isso! Hoje é dia de São João, cara! O santo festeiro, o santo da festa junina desse meu Brasil, vamos comemorar nossa festa junina em casa, preparando aquela comida quinta, pedindo chocos, cachados, corrom... Alexia, que dia que é hoje? Hoje é quinta-feira, 24 de junho. Então, um beijo, Gilberto Gil, saúde pra você! Alexia, toca Gilcinho! Tocando músicas de Gilcinho no diesel. Alexia, volume 10. Aê! Vamos lavar nossa Kombi agora, escutando uma musiquinha. Já é! Vamos que vamos! Uh! Vamos aí, filhão! Tá, você não tá lavando nem em cima. Tem que subir. Tá, aê! Deu, pode. Tchau, tchau! Não vai molhar minha camiseta não, né? Isso, eu não gosto que molhe minha camiseta. Vai, passa pano aí. Passamos! Isso, lava direitinho. Aqui também. Aí, ó, quem que tá me ajudando a lavar, ó. Vai ficar assim, ó, igual tá ficando. Isso, vai ficar branquinho. Vai, vem, vem, vem. Me sinta a pensar. Me cola, todo giro. Vai! Vai! Chih! Vai, vai mesmo aqui, eu quero lá, não vai ficar atrás. Tchau, tchau! 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 Não vai. Vai. Isso aí, filhote. Certinho. Ele pega dos dois baldes. Tá vendo a diferença ali? Um pouquinho branco que ele deixou. E esses listrados ali preto pra caramba. Imagina que a Kombi tava toda assim. Caramba. Ó a porta dela lá, como é que já tá bem branca. Aquela ali foi eu que fiz. Vou lá. Isso aí, vou lá dar um pegão com ele aqui. Olha como é que tá ficando. A frente que tava preta, já tá branquinha. Os vidros limpinhos, ó. A diferença desse vidro aqui pra esse daqui, ó. Não dá pra ver, né? Não dá pra ver esse, mas esse daqui eu não limpei. Só pra tentar mostrar, mas não dá pra ver. Só. Mas olha como é que ela tá ficando. Agora tá, tô gostando da Kombi. Já gostava pra caramba, agora imagina agora. Vamos deixar ela limpinha. Ó. Atrás. Olha como é que tá atrás ainda. Ó. Esse preto aqui tudo, aqui ó. Ó. Isso daqui é tudo como é que ela tava. Esse vidro atrás também tá sujo pra caramba. Só que não dá pra ver. Mas aqui, ó. A roda dei uma limpadinha por cima. Ainda tem que limpar mais. Ó. Tá ficando legal. Do jeito que eu peguei ela, meu caramba. Tava podre de sujeira. Ó. Eita combosa. A gente tem que achar um nome pra essa Kombi agora. Não sei qual que vai ser o nome dela. Ó. Ó. Que maravilha. Ainda vamos continuar. Vai demorar muito. Eu achei que eu ia conseguir fazer tudo hoje. A parte de dentro também. Mas só que a parte de dentro não vai dar pra fazer hoje. A parte de dentro vai ter que ser outro dia. Ser parado. Hoje não vai ter como. Mas tá ficando legal. Vai acompanhando aí. Vai acompanhando que a gente vai gravar tudo aqui essa Kombi. Pode deixar aí com nós. Tchau. Tchau.